Eu me chamo Ricardo, sou técnico em eletrotécnica, técnico em edificações e também sou técnico em segurança do trabalho e eu quero nesse vídeo ensinar você a utilizar esse quadro, tá? A ideia aqui é mostrar uma ferramenta que é simples, mas que muitas pessoas não sabem utilizar e o foco aqui é sempre ajudar, tá? Nós temos obviamente o esquadro convencional, tá bem destruído porque o uso realmente é usado, né? Isso aqui não é uma coisa de mostrar, ele é usado de verdade. E qual que é a função dele? Que você consiga fazer com que uma peça tenha os seus cantos iguais, os seus cantos definidos de uma forma que não fique tudo torta, né? Como é que você vai fazer de repente uma instalação de uma janela, de uma porta? Muitas vezes como é que você vai fazer uma curva bonitinha de uma canaleta aí para elétrica ou para o eletroduto sem esquadro? É difícil, tá? Então digamos aqui que eu estou instalando essas resistências e eu necessite de colocar essas resistências de uma forma que elas fiquem no esquadro. Ou seja, ela não pode ficar para cá e para lá, ela tem que ficar realmente com os seus cantos quadrados perfeitos, né? Então como é que eu vou fazer? Eu vou vir com o esquadro, essa parte de cima eu encosto aqui nela e essa parte aqui eu encosto nessa. E elas têm que ficar realmente encostadas aqui, ó. Toda essa parte encostada. Ó, aqui tá no esquadro. Observe que a peça inteira tá encostada na parte de cima do esquadro e a peça de baixo também. Ou seja, eu tenho já algo no esquadro, né? Se você às vezes olhar um canto da sua casa e tiver aí uma parte meio torta, sabe que provavelmente foi feito fora do esquadro. Fora do esquadro seria o que? Se essa peça tivesse assim, ó, fixada e eu chegasse com o meu esquadro, encostasse, é o que vai acontecer. Meu esquadro tá longe aqui da peça, ó. Tão vendo? Então, o esquadro é pra isso. Você consegue utilizar ele na parte de fora, também ou de dentro. Digamos que eu queira colocar uma peça no esquadro por dentro. Eu então utilizo essas partes internas aqui, ó, porque tanto externamente como internamente ele tem uma medida perfeita, tá? Mesma coisa aqui, ó. Eu sei que esse nível ele foi feito no esquadro. Ou seja, ele tá certinho os cantos dele. Olha ali, ó. Cês tão vendo? Tá aí, ó. Perfeitinho, né? O esquadro também você consegue medir ângulo com ele. Nesse caso aqui, o ângulo de 45 graus, tá? Esse modelo aqui já mostra aqui, ó, o ângulo de 45 graus. Então, ah, eu preciso fazer o corte de uma peça em 45 graus. É bem simples. Você coloca o esquadro em cima da peça. Eu vou pegar uma peça aqui pra gente ver. Digamos esta canaleta aqui, tá? Eu preciso fazer um corte nela de 45 graus pra encaixar com outra canaleta. Então, é muito simples. Cês tão vendo essa parte aqui, ó? Eu simplesmente venho e encaixo ela aqui, ó. Cês tão vendo? Olha por baixo como ficaria. Olha ali, ó. Encaixo ela. Tá toda encostada ali. Ela não tá pra cá, não tá pra lá. Tá encostadinha. E vem e faça a marcação. Ou seja, aqui, ó. Entenderam? Ah, mas eu preciso do outro lado. Então, você simplesmente vira ela e faz do outro lado. Você pode fazer por aqui a marcação. Ou, de repente, você pode fazer pela parte da frente. O que for melhor pra você, tá? Outro modelo também que a gente tem de esquadra é esse aqui, ó. Porque esse aqui, além de ele colocar no esquadro, ele tem um nível aqui também. Cês tão vendo, ó. Então, eu tenho essa porquinha aqui pra afrouxar e conseguir trabalhar com ele. Então, eu consigo medir a peça de vários ângulos pra deixá-la no esquadro. Né? E também consigo colocar ela em 45 graus aqui, ó. Às vezes, você tem uma peça maior. Às vezes, você tem uma peça menor, né? É questão de limitação. Aqui, eu consigo fazer uma medição de 45 graus bem grande. Olha aqui, ó. Cês tão vendo? E ainda, ela me serve como régua. Porque, obviamente, eu tenho aqui as medições de milímetros e centímetros. Aqui, nesse modelo, a gente tem milímetros e centímetros e embaixo o polegado. Né? Um pouquinho diferente. Tá bom? Espero que tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se quer aprender um pouco mais sobre medições aí, coloque a sua dúvida aqui. Vai ser um prazer ajudar vocês. Se você quer aprender sobre elétrica, a gente tem um curso online de eletricista. Curso com certificado, vídeo aula, apostila. É um curso espetacular. Mais informações, chama no WhatsApp ou clica no link na descrição do vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.